Doações de grupos para ajudar a manter o estoque. A técnica em enfermagem Sheila Barbosa exibe com orgulho a bolsa de sangue que pode salvar até quatro vidas. Doadora fiel há 11 anos, ela faz parte do grupo Galera do Bem e sabe a importância do gesto. O que eu acho importante para poder ajudar é o mato de solidariedade. E eu venho fazendo isso com a Galera Sangue Bom já tem 10 anos. São iniciativas como essa que são de suma importância para salvar vidas. Então a Galera Sangue Bom há 11 anos participando desse movimento de amor próximo aqui no Hemose. Ellen Wilson também participa de um grupo de doadores e já pratica a doação de sangue há cinco anos. Eu vi que muita gente precisava de sangue e eu queria ajudar de alguma forma. Aí eu decidi doar sangue. Parceiros do Hemocentro, os grupos de doadores dão um suporte importante durante todo o ano. Os grupos são fundamentais porque são eles que além de divulgar o serviço, eles vêm para repouso de estoques, para fazer a manutenção de todos os grupos sanguíneos. Especialmente os RH negativos, que são grupos que o Hemocentro vem captando com mais frequência por conta do número de pessoas que existem na população que tem esse grupo sanguíneo. Entre os grupos está o da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que nesta semana comemora o Dia Mundial do Jovem Adventista, realizando diversas ações no Estado, entre elas a doação de sangue. Nós estamos arrecadando alimentos, arrecadando roupas, fazendo visitas aos orfanatos e asilos para que assim a gente possa, como foi dito pelo pastor Reginaldo, atender a nossa comunidade, fazendo com que cada vez mais a Igreja seja vista como alguém que está aí, seguindo os passos de Cristo. A Igreja Adventista, todos os anos, ergue este movimento, fortalece e vem crescendo para que a nossa Igreja, toda a membresia, ela venha auxiliar na doação de sangue, ajudar e também essas pessoas são convidadas a influenciar os conhecidos para fazer o mesmo, para nós darmos essa contribuição para a nossa comunidade.